Quero te ensinar hoje aqui um grande segredo, eu quero te ensinar hoje aqui um grande segredo pra quem quer ter sempre uma pele bonita, uma pele saudável e uma pele jovem. O que eu vou te ensinar aqui são dois produtos que todo mundo que quer ter uma pele jovem por mais tempo, quer ter aquela pele sem manchinhas, combatendo, ó, não tem como não aparecer uma manchinha no seu rosto. Mas tem como evitar que essas manchas aumentem e que apareçam mais. E tem como sim, talvez, reduzir até todas as manchas que você possui hoje. E tem como sim, encher várias rugas que estão aí no seu rosto. E eu quero te ensinar hoje o que realmente funciona pra sua pele ficar bonita, pra sua pele ficar lisinha. O que eu vou ensinar aqui funciona pra qualquer pessoa, pra qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa funciona muito bem o que eu vou ensinar aqui. O que é que eu preciso? Eu preciso só que você preste bastante atenção no que eu vou te ensinar aqui. Eu preciso que você sente agora num lugar confortável. E posso dar um conselho? Salva o que eu vou falar aqui. Porque se você tá sofrendo muito com a sua pele, fica tentando procurar um creme, um produto. Ou você até já tentou tomar aqueles colágenos caros, aqueles colágenos caríssimos, né? Ou você até já gastou, vai, muito dinheiro aí pra tentar fazer os botox, os fios de colágeno e não sei o que, estimulador daqui, estimulador dali que é bom. E eu não tenho nada contra, inclusive, recomendo. Mas lembrando, se você não fizer o básico, tudo isso que você gastar com a sua pele, não vai ter resultado. Vai durar muito pouquinho e não vai melhorar num período maior. Agora, o que eu vou te ensinar aqui, qualquer pessoa tem condições financeiras de fazer, funciona pra qualquer pessoa e realmente deixa a pele bonita. Deixa a pele esticadinha de dentro pra fora. É o melhor cuidado que você tem que ter com a sua pele. E são dois produtos apenas, tá? Que você pode pegar desse aqui que eu vou te passar no final do vídeo. Ou você pode mandar fazer em qualquer outro lugar, certo? Você vai pagar um pouquinho a mais. Ou você pode fazer de uma forma mais barata que eu vou te ensinar. A melhor que eu, doutor Renato Silveira, considero é essa aqui. Então pega a caneta e papel pra você aprender. Antes, deixa só o doutor Renato se apresentar aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o doutor Renato Silveira. Sou mestre em medicina naturalista. Sou especialista em nutriendocrinologia. Sou também farmacêutico, desenvolvedor de fórmulas, desenvolvedor de suplementos, desenvolvedor de cosméticos. Que já mudou a vida de milhares de pessoas, tá? No Brasil e no mundo todo. E eu sempre falo aqui de fórmulas, de o que? Juventude. De assim, rejuvenescimento de metabolismo e da pele. Pra sua pele ficar sempre linda, novinha e bonita. Então eu quero te pedir uma coisa. Hoje eu gostaria aqui de ajudar milhares de pessoas com o que eu vou ensinar aqui. Porque é algo que qualquer pessoa pode fazer e que eu posso ajudar milhares de pessoas. Só que eu não faço isso sozinho. Obrigado pelo selo, viu? Eu vim aqui. Mas agora eu preciso que você faça isso. É você que pode compartilhar esse vídeo. Então eu quero pedir pra você deixar seu like, pra você inscrever no canal e pra que você compartilhe esse vídeo. Porque ele pode ajudar milhares de pessoas. Vamos lá aprender hoje rápido, prático? Primeira coisa que a gente precisa, que a pele da gente precisa. A nossa pele precisa de limpeza. Como tudo na vida, pra ficar bonito, pra ver a situação que tá, a gente tem que limpar. Qual que é um grande problema hoje em dia? Excesso de maquiagem, excesso de produtos na pele da gente, industrializados. Carregados de conservantes, carregados de petróleo. Ah, vocês vão perceber que o doutor Renato Silveira é gague. Então tem hora que eu dou umas travadinhas aqui. Mas eu prometo que eu sou igual os termos lá de Minas Gerais. A gente capota, mas não breca. Nós trupica, mas não cai. O doutor Renato gague, mas vai conseguir ensinar vocês a cuidar da pele. Não é à toa que nós já passamos aí de 8 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Então, falar eu vou conseguir, tá? Só peço um pouquinho de paciência aí que de vez em quando vai dar essa travadinha. Mas nós vamos conseguir falar aqui. Combinado? Gente, então, voltando a falar aqui. Primeiro passo é a limpeza. A gente tem que limpar. Hoje, vamos pensar nesse tanto de maquiagem. A maquiagem, por exemplo, ela é muito rica em chumbo, tá? E o chumbo é totalmente prejudicial para a tua pele, para a sua saúde, para a sua produção de colágeno. Então, quanto mais maquiagem você colocar na sua pele, maior vai ser o seu envelhecimento. E mais rápido o seu envelhecimento vai vir. Doutor, então não devo usar maquiagem? Claro que deve, você tem que se sentir bem. Agora, excesso, maquiagem demais realmente atrapalha a sua pele. O que eu te falo que eu vou te ensinar aqui? Você precisa de um sabonete efetivo para limpar a sua pele da maquiagem e das outras poluições que eu vou falar aqui, tá? Mas o sabonete certo é essencial para limpar a sua pele, que é o que eu vou te ensinar aqui. Outra coisa, a poluição que está no ar, a poluição que está na atmosfera, ela suja a nossa pele e você não percebe. Esse ar nosso aqui está cheio de toxina. Quem já chegou no final do dia, pegou um pedacinho de algodão, um pouquinho de sabonete passou assim e a pele saiu preta. Quem aqui já passou, saiu assim, cheia de sujeira. É literalmente sujeira aquilo que vai acumulando na sua pele. E aquela sujeira realmente altera o seu pH, altera a sua microbiota e começa a trazer o que? Problemas para a sua pele, envelhecimento. Então, se sai um sujo, aquela sujeira está te afetando. Aquela sujeira está na sua pele. Então, você precisa de limpar a sua pele ou você vai ter um processo de envelhecimento acelerado. Então, limpeza, gente, é o primeiro passo. O que muita gente faz? Pega o sabonetinho do banho e vai passar na pele. Pegou o sabonetinho do banho e vai passar na pele, o que vai acontecer? Vai limpar, vai ficar bonitinho, tá? Mas depois dá o que? Efeito rebote. Depois sua pele produz uma quantidade de óleo muito maior. Depois a sua pele fica com aquele aspecto esquisito, tá? Pessoas que passam sabonete antibacteriano, piora mais ainda porque tira a sua defesa natural, a sua microbiota normal, não vou falar as marcas aqui, mas tem uma que fala, é muito bom, combate bactéria. Ele é o antibacteriano. Ele vai destruir sua flora. Ele vai destruir a sua pele. Você vai começar a ter dermatite. Dia a sua pele vai estar muito seca, ressecada. Dia a sua pele vai estar cheia de óleo. E a sua pele vai perdendo a qualidade. Então não devemos usar sabonetes qualqueres, tá? Nós temos que usar sabonete neutro, do pH da pele. E se possível, sabonete com aloe vera, com zinco, com lipossomos, tá? Com alta tecnologia de ativos naturais, que equilibram os fungos da sua pele, que equilibram as bactérias da sua pele, que equilibram o pH da sua pele, tá? Então, por exemplo, qual sabonete que o doutor Renato faz, assim, uso todos os dias? Eu faço, assim, eu uso desse sabonete aqui, ó, do H9 Pharma. Esse sabonete, tá? Toda, assim, a fórmula que está aqui, foi desenvolvida com extrato glicólico de aloe vera, extrato glicólico de amameles, lipossomos de vitamina E e de vitamina C, zinco, tá? Da melhor qualidade que existe e de uma forma aqui de alta tecnologia, energia que vai fazer o quê? Ser absorvido pela tua pele. Porque não adianta você comprar um sabonete, eu vou te falar no final do vídeo, aonde você compra esse sabonete aqui. Você comprar aquele sabonete cheio de coisa, mas tua pele não absorve nada. Ela só vai absorver aquele tante conservante que vai estragar a sua pele. Então, pra pele não ter manchas, pra pele não desenvolver manchas, não desenvolver rugas, desenvolver o menos possível de espinhas, você precisa de equilibrar o pH dela, tá? Então, hoje eu vou te falar desse sabonete aqui, que você também pode mandar manipular, certo? Com esses ativos que eu falei aqui. Um sabonete desse, de alta tecnologia mesmo, tá? Com metilfolato, com todos esses ativos aqui, não vai sair menos que 250, menos que 300 reais só o sabonete. Doutor, mas é isso tudo sim, tá? Mas ele dura, ele dura muito e ele é de alta tecnologia. Sua pele muda, sua pele simplesmente muda. Por quê? A tecnologia desse sabonete faz com que você retire da tua pele somente o que deve ser retirado. Outros sabonetes têm muita soda e esses sabonetes tiram muito aquela proteção de óleo natural da sua pele, o que não adianta nada. Você não pode tirar da sua pele aquela produção de óleo natural, tá? Isso protege. Esse sabonete aqui não tira. Ele é pra pele seca, ele é pra pele, assim, oleosa. Esse aqui, ele não é pra combater o processo de oleosidade, ele não é pra combater a pele seca. Ele é pra equilibrar a sua pele. Pega uma foto sua de 17 anos, 18 anos, de 20 anos, que você tava feliz. Olha pra sua ali. Ele vai trazer pra sua pele o que ela precisa pra retomar a característica original dela e de qualidade, tá? Então, primeira coisa é limpar a pele com um sabonete de qualidade. Doutor, não tem dinheiro nenhum, não tem nada, 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 doutor. Compre um sabonete de bebê. Ele vai funcionar igual aqui? Não tem jeito. Não funciona igual esse. Mas ele vai te ajudar. Ele seria o menos pior possível, tá? Porque ele é um sabonete neutro. E ele vai ajudar a retirar aquela sujeira excessiva da sua pele. Ponto negativo. Ele acaba tirando um pouquinho da sua proteção, tá? Mas já ajuda muito. Eu gosto de usar esse aqui. No final do vídeo, eu te falo. Limpou a pele? Maravilha. O que você tem que fazer? Colocar na tua pele uma proteção pra quantidade de água não sair. Quando a quantidade de água da sua pele sai, a sua pele começa a ficar flácida. A sua pele começa a ficar cheia de rugas. Qual que é a primeira coisa que ela faz? Produz uma quantidade de óleo. Ela começa a liberar uma quantidade, assim, altíssima de óleo. Então, você passou uma determinada fase da tua vida que tua pele estava cheia de gordura. Tua pele ficava oleosa pra caramba. Tua pele ficava cheia de óleo, né? Por quê? Pra que esse óleo tentasse proteger a hidratação. Pra que essa hidratação não saísse dela. Por isso que a tua pele produzia esse tanto de óleo, tá? Por isso que a gente fala. Eu tenho óleo demais. Aí depois o que acontece? Doutor, minha pele tá muito seca. Então, o que você precisa de fazer? Usar um tipo de produto que seja pra proteger a sua pele. Pra hidratar, segurar a sua própria hidratação. E o alimento. Sua pele come. Sua pele tem que comer todos os dias. Comer o quê? Nutrientes, tá? A gente precisa, ó, de fornecer nutrientes pra pele da gente. Toda vez que você faz assim, você tá colocando aqui o quê? Nutrientes. Esses nutrientes estimulam o quê? Produção de colágeno. Desinflamam. Ó, já muda na hora. Ó, já muda já na hora. Na hora, hora, hora. Desinflama. Com isso, a gente consegue reduzir as manchinhas. Com isso, a gente consegue reduzir linhas de expressão, tá? Usando produtos que tenham vitamina E, vitamina C em nanopeptídeos. Se não for em pequenos peptídeos, sua pele não absorve. Se não for em nanopeptídeos, sua pele não... Ó, só vou continuar esse vídeo se vocês compartilharem. Quero ver o like de todo mundo aqui. Quero ver vocês compartilhando pra gente ajudar milhares de pessoas com essas dicas aqui. Combinado? Então, vamos lá. Todo mundo apertando o botãozinho de compartilhar aqui. Todo mundo, vai. Todo mundo apertando o botãozinho de compartilhar. Pra gente levar essa informação pro máximo de pessoas possíveis. Tá? Aí. Começou a melhorar. Começou a melhorar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um creme nutritivo pra pele da gente. Vou te ensinar uma aqui. Doutor, não tem condições. Não tenho condições de nascer de jeito nenhum. Vou te ensinar um aqui natural que vai te ajudar. Não é igual aqui. Tem gente que gosta daquele assim, a Nivea. Pode ajudar? Pode. Ajuda? Ajuda. Porque ele tem silicones que seguram água na sua pele. Porém, silicones demais são prejudiciais. Sua pele começa a ter um processo de absorção. Aquilo é tóxico pro seu corpo. Então, eu não indico ficar usando esses produtos sempre, tá? Vai ter uma festa, um evento especial. Faz isso. Lava com sabonete. Pega ali e passa nela. Mas passar todos os dias. Esses produtos cheios de conservante. Cheio de silicone. Vai atrapalhar muito a pele do seu rosto. Quem tá chegando no Instagram e perdeu, vai para o YouTube e digita Dr. Renato Silveira. Que aí lá tem como você pausar, você volta, tá? Etc. Então, o que que eu faço? Lavo a minha pele com esse sabonete. E passo esse creme aqui com nanopeptídeos. Com vários nutrientes que servem de matéria-prima para a minha produção de colágeno. Para a minha produção de elastina. Tem sete ácidos hialurônicos diferentes nesse creme aqui. Que deixam a minha pele cheia de água, bonita. A minha pele esticadinha. Aqui, ó. Ácidos hialurônicos. Com baixo peso molecular. O que que é isso? Vai ser absorvido pela sua pele. Se não for absorvido pela tua pele, não adianta nada, tá? Faço uso disso. Aqui tem a matéria-prima de colágeno. Tem o que? Processo aqui anti-inflamatório para o meu melanócito. Reduzindo a produção de manchas. Doutor, posso usar lá um produto mais simples? Pode. Vai ajudar? Vai. Qual que é o grande porém? Me fala aqui. Cheio de silicone. Cheio de conservante. Cheio de produtos à base de petróleo. Que vão fazer muito mal para a sua saúde, tá? Então, o que que o doutor Renato indica? Produtos naturais. Espera aí que eu vou escrever para você aqui. Que todo mundo vai me perguntar. E eu vou indicar para você aqui, tá? O que o doutor Renato, assim, usa. Que faz efeito. E que realmente funciona. É o kit que eu estou nas mãos. Para você adquirir o kit que eu estou nas mãos aqui, de alta tecnologia, ele custa mais de R$800,00 no mercado vendido no Brasil, fora do Brasil. Mas ele está com quase 60% de desconto para os meus seguidores, tá? Que estão me assistindo aqui. Então, ele está saindo hoje por R$287,00 o kit. R$287,00. Você pode parcelar em 12 vezes, que vai dar 12 de 27, né? R$28,00. 12 parcelas. Frete grátis para o Brasil inteirinho, comprando hoje. Ganha ainda um livro digital, que é um guia detox, tá? Com protocolo para você desintoxicar seu corpo em 28 dias. Chá, suco, protocolo certinho ali, de 28 dias, você vai ganhar esse livro de graça. Você vai ganhar um livro com 50 receitas para pele, também de graça. 50 receitas naturais, que você gasta menos de 4 minutos para fazer aí na sua casa. Você vai ganhar esse livro. Você vai ganhar um curso de colágeno, tá? Também ensinando você a estimular o seu colágeno natural. Isso tudo de graça para quem comprar, tá? E vai levar ainda com frete grátis. Eu vou mandar para qualquer lugar do Brasil com frete grátis. Você não vai pagar frete, tá? Só fora do Brasil. A única coisa é que eu não sei quanto tempo eles vão conseguir manter esse preço, tá? Que está muito barato mesmo. Está valendo muito a pena. E o frete é gratuito. Doutor, qual o site que eu vou? Você vai nesse site que está aparecendo aqui, www.h9pele.com.br 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 Deixa eu abrir o site aqui. Talvez se você assista esse vídeo diferente do dia de hoje, pode ser que o site esteja diferente, tá? Mas o site é www.h9pele.com.br Vai aparecer o site assim, ó. Tem um vídeo aqui falando tudo. Tem todas as informações aqui. Aqui está todos os bônus. Você vai ganhar um curso de colágeno. Você vai ganhar um curso de colágeno. Você vai levar esse kit aqui. Você vai levar o livro do protocolo detox para você aprender a desintoxicar seu corpo em 14 dias. E você vai levar ainda um livro com 50 receitas caseiras para a sua pele, tá? Tudo isso aqui é digital. Você já compra, já recebe o curso e todos esses livros aqui imediatamente, tá? E depois vai chegar aí na sua casa com frete grátis o kit core. O que eu faço? Você que tem pressa, estou desesperada para chegar em dois dias. Não peça, por quê? É feito numa farmácia de manipulação com nível de qualidade altíssimo, com um padrão de matéria-prima altíssimo. Então é uma coisa muito bem feita, que não tem para todo mundo, tá? É uma coisa feita por farmacêuticos de altíssimo nível, tá? De altíssima... Assim, ó. É outro nível de... Eu passei aqui, ó. Você já vê a diferença, ó. Na hora, na hora. Aquele ressecamento, ele já sai na hora. A textura da sua pele muda na hora. Ah, vou passar um mês para ver o resultado. Aí não adianta. Você tem que passar e ver o resultado na hora, tá? E ele, você sente esse resultado na hora. Então você que tem pressa, até desses cinco dias não compra, tá? Agora você que quer mesmo esse produto, pode ir nesse site, que eu garanto que é um produto maravilhoso para a sua pele. Gente, não adianta. Uma pele jovem é uma pele que você limpa, deixa ela limpa e que você nutre. Tem que limpar e tem que jogar nela o quê? Os alimentos que ela precisa para ter um metabolismo saudável, tá? Tem gente que gosta tanto que faz o seguinte. Faz dia sim e dia não. Dia sim e dia não. Então tem gente que fala que dura 90 dias, 120 dias, depende do tanto que você vai usar. Tem gente que usa muito e dura assim um mês e meio, dois, tá? Muita gente usa muito rápido. Ama, ama, né? E tem gente que sabe fazer dia sim e dia não e dura mais, tá? Depende de como você vai fazer. O site está aqui então, www.h9pl.com.br, tá? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo que ele pode ajudar milhares de pessoas. Beijo no seu coração, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui. Beijão. Tchau, tchau.